Ana Hickman dedicou um momento especial para felicitar sua querida amiga Tiziane Pinheiro. Com um sorriso radiante, Ana expressou todo o seu carinho em uma mensagem emocionante. Feliz aniversário, amiga! Te amo muito! Você é a personificação da alegria. Que Deus sempre te proteja, realize seus sonhos e transforme todos os seus desejos em realidade. Parabéns! Ela ainda acrescentou. Tiziane, sou grata por nossa amizade e pelas memórias maravilhosas que já compartilhamos. Que este novo ano seja repleto de amor, saúde e muitas conquistas. Você merece todo o sucesso e felicidade do mundo. Aproveite o seu dia ao máximo, cercada por quem te ama e valoriza. Parabéns, minha amiga especial. Que possamos comemorar muitos outros aniversários juntas. Ana finalizou sua homenagem com um abraço virtual caloroso e uma promessa de celebração futura. Deixando claro o quanto Tiziane é importante em sua vida. Amém. 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 Amém.